Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar um comando elétrico para acionar uma carga trifásica que pode ser em 220V ou 380V, usando aqui uma chave contatora, um relé térmico, mais um timer digital com tomada. Então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês de uma forma rápida, de uma forma bem simples. Para a ligação do comando, nós vamos estar usando aqui a tensão de 220V, sendo fase-fase, onde nós temos as duas fases, sendo os dois fios pretos já ligados à entrada desse disjuntor bifásico, que vai ser o disjuntor de proteção do comando. Agora, para a gente já dar início na ligação desse comando, nós vamos estar usando aqui esse plug-fêmea, onde nós temos esses dois fios já ligados a esse mesmo plug-fêmea. Esses dois fios ligados ao plug-fêmea, nós vamos ligar direto aqui a saída do disjuntor bifásico, que é o disjuntor de proteção do comando. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos os dois fios do plug-fêmea e ligamos direto aqui a saída do disjuntor bifásico. Feita essa ligação, agora nós já vamos inserir aqui o timer digital com tomada a esse mesmo plug-fêmea. Percebe que o plug-fêmea serve para alimentar o timer digital. Agora, para a gente alimentar o resto do comando, ou seja, a bobina, que é o A1 e A2 da chave contatora, nós vamos usar esse plug-macho aqui, onde nós temos também ligados a ele esses dois fios. Então, um desses fios do plug-macho, a gente vai ligar direto ao borne A2 da chave contatora, que é um dos bornes de alimentação da bobina dessa mesma chave contatora, sendo esse borne aqui que a gente está mostrando aí para vocês. Então, já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos um dos fios do plug-macho e ligamos direto ao borne A2 da chave contatora, que como eu disse para vocês, é um dos bornes de alimentação da bobina dessa mesma chave contatora. Feito isso agora, nós vamos pegar o outro fio desse mesmo plug-macho e já vamos ligar direto aqui ao contato de comando, do contato 95 do relé térmico, depois do contato 96, contato de comando também desse mesmo relé térmico, nós vamos sair com um outro fio e vamos ligar esse fio direto ao borne A1 da chave contatora, que é o outro borne de ligação da bobina dessa mesma chave contatora. Então, é esse borne aqui que a gente está mostrando aí para vocês. Então, aqui nós já fizemos essa ligação também, pegamos o outro fio desse mesmo plug-macho, ligamos aqui a entrada, o contato 95, contato de comando do relé térmico e da saída, que é o contato 96, contato de comando também desse relé térmico. Nós saímos aqui com esse fio e ligamos direto ao borne A1, que é o outro contato, o outro borne de ligação de alimentação da bobina dessa mesma chave contatora. Como vocês podem ver aqui, então é esse borne aqui, o borne A1, que é o outro borne de ligação de alimentação da bobina dessa chave contatora. Feito isso agora, nós já vamos inserir o plug-macho, a tomada aqui do timer digital, que é a saída dele. Então, é essa saída que vai acionar a chave contatora, ou seja, o comando em manual, através de um botão na parte frontal desse mesmo timer digital, e em automático, conforme as configurações feitas através desses botões aqui, na parte frontal do timer. Os fios, eles ficaram meio curto, mas mesmo assim, ainda dá para a gente ligar o disjuntor do circuito, do comando, para testar essa ligação. Agora, nós vamos pressionar esse botão manual aqui, do timer. Pressionando esse botão, vocês vão ver que a chave contatora vai ser acionada em manual. Então, pressionando o botão, a chave contatora já é acionada em manual pelo timer digital. E agora, pressionando o mesmo botão manual do timer, a chave contatora já é desacionada em manual através do mesmo timer digital. Já para ligar e desligar a mesma chave contatora em automático pelo timer digital, basta a gente fazer as configurações usando aqui esses botões na parte frontal do timer, que chegando o horário configurado, o mesmo timer, ele vai ligar e desligar a chave contatora em automático. E agora, para a ligação do circuito de força, basta a gente entrar com as três fases aqui nos contatos de potência da chave contatora, e saindo com essas mesmas três fases dos contatos de potência do relé térmico, nós ligamos a nossa carga trifásica, que como eu disse para vocês, pode ser em tensão de 220 ou 380 volts. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações, mais automações, usando o timer digital e timer analógico também. Curta, compartilhe e deixe seu like. e se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.